é isso que eles estão falando tá que mais que eu posso falar de coisa boa né André, que só Jesus Senhor que mais, é o problema de saúde em Portugal também, tá gente cuida da saúde de vocês é mais isso André que eu posso falar, tá ainda tá o portal aberto em Portugal infelizmente, o obsessor eu não vejo mais mas eu vejo o portal aberto significa que os portugueses ainda vão passar algumas provações tá, mas também tem alerta sobre saúde, agora eu peço pra todo mundo aí o que eles querem falar é porque eles estão falando que os portugueses ainda vão passar por provações tá, por causa de fatores de natureza, é isso que eles querem falar André é isso tá, eu não sei porque eu tô vendo assim, olha aí ó escola em Portugal pegando fogo povo de Portugal cuide das suas crianças deixa o fogo passar porque eles estão falando um sofrimento dentro de uma escola em Portugal as crianças vão ficar desesperadas é isso André o que que falaram sobre isso, né é isso o que que você quer saber mais André fala pra mim Michele, fala um pouquinho de Brasília da cidade de Brasília vem bastante gente perguntando aí de Brasília ah sim vamos olhar espiritualidade mostra a verdade o que que vai acontecer com Brasília daqui pra frente né Brasília vamos lá Brasília seca, né André caramba meu Deus do céu povo de Brasília sufocado povo sufocado, né tem nem o que falar, né deixa eu abrir mais cartas aqui olha povo de Brasília é aquilo que eu tô falando pra você seca mal se conseguirá respirar aí em Brasília mas presta atenção no que eu vou falar André do céu quando vier a chuva porque vai vir quando vir eu tô vendo a carta do sofrimento no céu o céu significa que né o povo de Brasília Distrito Federal sem conseguir respirar seca mas vai vir um temporal um temporal André que nunca se viu só que o temporal que vai chegar em Brasília é tóxico o povo de Brasília tem que tomar muito cuidado com a chuva que vai vir para vocês aí povo de Brasília é uma chuva é uma chuva tóxica é uma chuva que não se deve pegar tá então eles estão falando a carta do sofrimento tudo com o céu então quando eles falam isso é porque tem algo negativo no céu tudo do céu faz mal pra gente pro povo de Brasília então avião também presta pra ninguém ir pegar avião pra ir pra Brasília e sair de Brasília né o problema é em Brasília que eles estão falando eles estão falando tudo que é do céu tomar cuidado coisa que pode despencar porque vai vir um temporal tão forte e ventos absurdos eles estão mostrando assim Brasília, Distrito Federal passando por uma ventania tão grande que parece até que Dubai ligou sabe quando ele ligou aquelas tempestades artificiais o negócio vai ser tão forte André que as pessoas vão achar caramba isso parece filme igual lá no Rio Grande do Sul igualzinho que eu tô vendo aqui eles estão falando caramba antes de vir essa chuva vai vir uma tempestade de areia de vento nossa o povo do Brasília Distrito Federal vocês se cuidem aí a natureza tá real se vingando a natureza tá e eu tô vendo carta de desencarne em Brasília carta de desencarne em Brasília tá André deixa eu ver mais o que eles podem me falar muito dinheiro Brasília né porque as eleições né André as eleições as eleições né eles estão me mostrando muito dinheiro sendo gasto por causa das eleições caramba tremor de terra em Brasília tô enxergando tá gente tremor de terra mas é fora do normal esse tremor de terra que eu tô vendo aqui tá sobre a parte doença eles estão falando da parte respiratória pessoas com doenças respiratórias e mental também muita gente com depressão ansiedade justamente porque vai ter algo fora do normal que eles estão me mostrando aqui em questão de natureza tá é isso André nossa senhora agora agora aquilo que os mentores falaram o dilúvio chegará o dilúvio as tempestades a questão a questão climática elevando tudo os ventos não sei quantos por hora aí mais de 70 km por hora é isso que eles estão botando muito vento muita coisa fora do normal questão de climáticas é isso André tá Michelle você quer deixar contatos alguma coisa tá aí na tela mas se quiser falar ah sim gente é pra lembrar do meu curso a última semana semana das inscrições porque meu curso vai começar agora dia 29 de setembro ou seja vai começar domingo meu curso desafio da prosperidade ponto com ponto br gente é um curso é incrível porque muita gente sai transformada do meu curso no meu curso eu conto o segredo da bíblia o que faz realmente as pessoas prosperarem o que faz a gente despertar nesse planeta o que realmente Cristo quis ensinar pra gente eu ensino no meu curso então é o meu Instagram sensitiva Michelle o telefone esse que já tá aí 997607627 Rio de Janeiro e o site desafiodaprosperidade.com.br então muitos depoimentos André depoimentos de pessoas que não estavam conseguindo emprego conseguiam emprego pagar dívida gente que tava devendo pagou né processo definido na justiça é muito milagre André é um atrás do outro você podia fazer meu curso também André tu não quer não entrar André te coloco lá desafiodaprosperidade.com.br é isso tá obrigadão André obrigada por sempre né eu que te agradeço agradeço todo mundo aí que assistiu e logo mais a gente volta então até a próxima então até a próxima pessoal tchau 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 obrigado Michele obrigado todo mundo que assistiu gente se inscreva no canal deixa o like não deu pra pegar perguntas de todo mundo mas a gente tentou pegar a maior parte das perguntas tá bom até